Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, nosso convidado de hoje é o psiquiatra doutor Fausto Farhat. Doutor Fausto, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Agradeço o convite. Doutor, uma coisa que você vem percebendo que vem aumentando hoje em todo o país, no mundo, são os casos de depressão. Esses números estão em crescimento? Estão em crescimento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 2005 a 2015, houve um aumento de 18% dos casos. A população mundial tem um índice de 4,4%, sendo que o Brasil é o país da América Latina com maior porcentagem. Nossa porcentagem é 5,8%. É um número preocupante. Preocupante. Os casos depressivos são a terceira causa de afastamento de trabalho e a previsão até 2020 que se torne a segunda causa de afastamento. Temos também a questão da depressão como a terceira causa de mortalidade em jovens de 15 a 29 anos. Então dá para se ver a importância do tema. Quando a gente fala em depressão, o que as pessoas pensam? O que é depressão? Para entender a questão da depressão, é preciso entender assim, há uma modulação nas nossas emoções. Nós nem estamos 24 horas eufóricos, alegres, nem estamos neutros, nem estamos totalmente tristes, deprimidos constantemente. Há uma flutuação, uma modulação normal nesse equilíbrio de emoções. Isso envolve uma série de substâncias, de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, que fazem essa regulação. Nos processos depressivos, há uma rigidez, há uma permanência, um prolongamento dos estados de tristeza, de desânimo, que isso envolve inclusive nos circuitos cerebrais, com destruição aumentada de serotonina, dopamina, retirada das regiões de transmissão de influxo nervoso, uma retirada mais rápida, de forma que esses estados vão se prolongando. A partir de duas semanas de permanência de um estado de tristeza, já pode-se considerar um estado depressivo. O que provoca isso na pessoa? As causas são várias. Existem estudos que mostram a predisposição genética, existem estudos interessantes com gêmeos, gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Nos gêmeos idênticos, a porcentagem, se um gêmeo tem depressão, a porcentagem do segundo ter é de 50% a 60%. Já em gêmeos não idênticos, é de cerca de 20%. Então, assim, isso indica que há uma predisposição, mas também não é automático. Se eu tenho um familiar com depressão, não significa que automaticamente eu vou ter. Isso depende de fatores ambientais também. A pessoa com depressão, ela percebe que ela não está bem, ela precisa de ajuda do marido, da esposa, do pai, da mãe, de alguém em volta para falar, olha, você precisa de ajuda. Como que é essa aceitação? Como que a pessoa chega até o profissional de saúde? Muitas vezes a pessoa reluta a aceitar, acha que vai dar conta sozinha. Às vezes, pelo próprio processo depressivo, ela reluta a se abrir, a ter um diálogo, começa a se isolar, começa a se afastar, quando deveria procurar um maior diálogo, uma maior interação com os familiares. Assim, há uma necessidade de procura de ajuda especializada. A pessoa chegou a ficar de cama, chegou a desanimar, ah, não, é frescura, vamos fazer alguma coisa, levanta. Antigamente, se tinha essa visão, ah, é frescura, e é uma doença séria, né? É uma doença séria, não é preguiça, não é frescura, não é falta de vontade, é uma doença, isso, inclusive, como eu expliquei, tem alterações nos processos cerebrais, e precisa de uma ajuda especializada, precisa de tratamento. E como que é esse tratamento? O tratamento, assim, em primeiro passo de tratamento, é medicamentoso, não há dúvida, porque a depressão, ela tira o ânimo, ela deixa a pessoa lerda, ela deixa a pessoa sem motivação, com muitas ideias negativas a respeito de si mesmo, baixa autoestima, aquela angústia persistente, e a medicação precisa mudar esse estado, até para que a pessoa possa fazer outros tipos de abordagem, como uma psicoterapia, começar uma atividade física, maior disposição ao sol, ajuda, dormir horas adequadas, oito a nove horas, ter um sono restaurador, procurar maior interação social, participar de grupos, se a pessoa tem uma religião, buscar participar mais, participar mais dos grupos, tudo isso contribui. Agora, em primeiro passo, é a medicação. E a medicação, as drogas antidepressivas, elas têm algumas características. Há diferentes respostas de indivíduo para indivíduo. Elas são metabolizadas de forma diferente. Tem pessoas que metabolizam muito rapidamente, aí não fazem efeito. Outros metabolizam muito lentamente a mesma droga. E aí os efeitos colaterais são muito elevados, o que dificulta a adesão ao tratamento. Então, precisa de uma análise criteriosa, o profissional precisa de uma análise do perfil do paciente, o perfil de sintomas, o perfil de metabolização para uma indicação criteriosa e mais segura da medicação. Cada pessoa é um medicamento diferente? É um tratamento diferente? Com certeza. Como não existem duas pessoas iguais, não existem duas pessoas deprimidas iguais. E os tratamentos têm que seguir esse tipo de diferenciação de individualidade. Existe um tempo para se buscar esse resultado, para a pessoa começar a sentir melhor? Sim, os medicamentos demoram de 7 a 10 dias para começar a fazer efeito, o que cria uma certa dificuldade no tratamento. Porque se a pessoa está com uma ação de morte, está com uma angústia muito elevada, isso cria certas dificuldades. Mas, geralmente, a maioria dos casos melhoram muito com a medicação. O senhor percebe hoje que as pessoas têm mudado a visão com a depressão? Como o senhor falou, a depressão pode levar à morte, ela pode chegar a esse ponto extremo. As pessoas estão mais preocupadas em buscar ajuda ou levar pessoas que estão nessa tristeza, nessa angústia, ao profissional? Estão. Elas estão, inclusive a visão da psiquiatria está mudando. A psiquiatria, isso que também dificultava um pouco a procura dos pacientes, tinha uma certa noção de lidar mais com situações de loucura. Hoje a psiquiatria mudou. Hoje a psiquiatria, ela lida mais com qualidade de vida. E tratar de depressão é isso, é tratar a qualidade de vida, melhorar a qualidade de vida das pessoas. O senhor não trata a depressão? Se não trata a depressão, esses processos de angústias vão levando a uma incapacidade. As pessoas vão perdendo a capacidade de realizar as tarefas diárias, de fazer os trabalhos que normalmente executavam. Vai perdendo o prazer de viver, vai perdendo o prazer de fazer as atividades, seja o trabalho fora de casa, seja o trabalho dentro de casa. Quanto mais cedo procurar um profissional, mais rápido o resultado, mais rápido consegue estar de volta na sociedade? Com certeza. Essa urgência, isso que é importante, ter esse sentido de urgência na procura do tratamento especializado. E se deixar para ir levando, levando, o tratamento vai mais demorado, mais difícil? Sim, vai se cronificando, o tratamento fica mais difícil, a resolução pode demorar mais. Tá, joia. Dr. Fausto, agradeço a sua participação aqui hoje, trazendo esses estabelecimentos importantes sobre essa doença que vem cada vez mais atingindo mais pessoas. Agradeço.